Oi, hoje eu vou mostrar pra você o box do Trono de Vidro, essa edição com brindes e vou falar dos prós e dos contras, né, dessa edição, porque tem contra, a gente sempre arrumou um motivo aí pra reclamar então também vou mostrar, ó, eu vou tirar eles do box, eu vou mostrar a ordem de leitura porque nesse box aqui vem, né, os números escritos, mas tem pessoas que compram separados, outras edições que não vêm então, se você já foi com a minha cara, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e bora, bora comigo ver todos os detalhes dessa edição que tá, tá linda Oi, meu nome é Thierry, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal eu ganhei esse box, veio com brindes aqui que eu já vou mostrar pra vocês e ele é lindo, olha, tá vendo, que aqui é super pesado, tem oito livros e aqui, ó, a lombada dos livros forma esse desenho aqui então eu vou tirar agora e eu vou pedir pra você pegar um papel e uma caneta você que tá interessado aí na ordem de leitura que eu já vou falar tá, e olha, mas antes disso eu vou mostrar pra vocês, olha que coisa linda aqui atrás, ele é todo decorado e ele é bem firme, sabe esse é um ponto positivo do box, que ele é bem grosso, né não é que nem outros aí, outros por aí que é bem fininho, de papelão, sabe esse é bem grosso então deixa eu tirar aqui o primeiro livro pra mostrar pra vocês e hoje eu vou falar dos contras, tá o primeiro é a lâmina Assassina olha, deixa eu chegar mais perto e olha, eu vou falar pra vocês já que eu não vou falar nada da história, tá, porque eu não li ainda eu ganhei e não fiz a leitura mas um ponto negativo, assim, que foi quando eu abri eu vi que ele não tem orelha nenhum livro vem com orelha e me incomoda livro sem orelha te incomoda também? Não sei porquê eu tenho um box do Aragon também, que é nesse estilo e me incomoda, eu não gosto de livro que não tem orelha eu acho que é um capricho, né, a mais às vezes a gente vai ler sobre o autor não tem a sinopse aqui atrás então eu não gosto de ver spoiler então não vou atrás de informações de livro sobre a história do livro, pra não pegar spoiler eu nem sei do que se trata essa história não tem a sinopse aqui atrás também sentir falta disso, tá tudo bem, é fácil de resolver, né é só entrar aí nas lojas, na Amazon e tal e olhar a sinopse mas eu gosto eu gosto que no livro tenha sinopse que aqui atrás, nessa orelha venha sobre o autor enfim, é uma coisa que eu gosto então o primeiro Lâmina Assassina o segundo chama Trono de Vidro essa capa é bem diferente, né de uma outra edição que eu vi Coroa da Meia-Noite é o terceiro ó eu vou mostrar por dentro ele também deixa eu só passar a ordem o quarto Perdeira do Fogo um chute no no negocinho da câmera quinto Rainha das Sombras é linda assim a capa é linda o desenho que forma também gostei bastante Império de Tempestades e os dois últimos eles são mais grossos do que ó a lombada os dois últimos são mais grossos ó Império de Tempestades né é Torre do Alvorecer esse é o sétimo e o último é Reino de Cinzas ele é bem grosso ele é o mais grosso de todos é deixa eu mostrar por dentro aqui a diagramação acho melhor pegar o primeiro, né não dá spoiler não dá spoiler não vou mostrar mais nada demais não vou colocar aqui no box pra vocês verem o desenho se formando ó que parado acho que é o primeiro box que eu tenho que forma esse desenho aqui achei lindo aí vou mostrar os brindes também pra vocês mas por enquanto né assim o que eu tenho pra falar de bom é a grossura do box e a beleza, né que é bem bonito e aí a questão da orelha aí não tem sinopse isso me incomodou eu acho que eu acho que não capte mais pelo valor do box, né eu ganhei não sei quanto foi pago mas da última vez que eu tinha visto tava em torno de 390 reais gente um box e aí se você pegar e dividir isso pelos 5 livros ai botei aqui dentro o último pelo se você pegar e dividir isso pelos 8 livros em torno de 50 reais cada livro é um valor considerável né acho que no mínimo aí com uma orelhinha no livro olha deixa eu mostrar a diagramação pra vocês eu gostei eu gostei do tamanho da letra olha tem esses desenhinhos que dividem o capítulo tá vendo pra frente eu gostei da diagramação não nada assim extraordinário não tem desenho ilustração não tem nada mas eu gostei do tamanho da letra ó é dividido em capítulos assim mas nada de ilustração nada além disso assim tá aí uma outra coisa também que eu ia falar que eu não gostei foi dos marcadores eu acho que eles poderiam também ter tido um capricho maior né ele é bem se você ver o papel ele é bem flexível ó acho que ele poderia ser um pouquinho mais grosso tá vendo e e é isso ó os marcadores são assim mas bem molinho mas bem molinho gostei da qualidade e também não achei nada de excepcional sabe nas imagens daqui que eu acho que segue né na verdade ele segue ele vai seguir a capa mas acho que poderiam ter feito uma coisinha melhor também de verdade ó vou comparar pra vocês compararem ó a capa da lâmina assassina não esse é o trono de vidro é aqui ó tá vendo legal gostei eu adoro o marcador que acompanha a capa assim mas eu acho que ele poderia pelo menos o papel eles poderiam ter dado uma caprichada aí maior e também veio esse pôster aqui ó também não faço ideia de quem seja deve ser a protagonista né obviamente mas eu não eu sei que tem gente que gosta é disso mas eu não não sei o que fazer vai ficar guardado lá isso aqui tem gente que coloca do lado da estante né e tal mas eu não gosto de fazer isso até nem tenho espaço eu preferia que eles caprichassem um pouquinho mais nos marcadores que é uma coisa que eu mudo muito de um ter colocado uma aqueles pomponzinho aqui sabe do que mandado um pôster sinceramente pra mim né eu sei que tem gente que gosta sei que tem gente que prefere nunca vai agradar todo mundo realmente só uma observação mas o box tirando essas considerações ele é lindo é lindíssimo maravilhoso só isso que eu falei que eu falei mesmo eu vou mostrar pra vocês de novo deixa eu só colocar ele aqui dentro ó ele é maravilhoso e aí pra você que não tem essa edição aqui né ou tá comprando separado já anota os nomes aí que vai quebrar um galho e é isso gente eu vim trazer mostrar meu box que eu amei de paixão vou começar a ler muito em breve tem um monte de livro pra ler na frente mas tá bom e eu espero ter ajudado agradeço demais ter ficado aqui até aqui nesse vídeo e até um próximo vídeo tchau 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 tchau